Olá! Eu fui passear na fazenda dos tios e cheguei lá, eles tinham acabado de colher aquelas laranjas da terra que é amarga e só serve para fazer doce. Eu acabei trazendo para casa uma saca de laranja e aí nós fizemos todo o processo para fazer o doce. Então vou mostrando para vocês enquanto eu estou explicando. Primeiro eu deixei amadurecer um pouquinho porque estava bem verde depois que nós colhemos. Lavei e tirei só a pelezinha da laranja com uma faquinha bem fininha, aquela de descascar cenoura ou você pode usar o ralador fininho. Você pode usar um ralador pequeno para tirar a pelezinha da laranja ou essa faquinha aqui de descascar legumes. Tiramos a pele, abrimos em quatro e aí você abre e tira o bagaço. O bagaço você joga fora porque amargo não dá para comer. Só a pelezinha branca, coloquei de molho num balde e fui trocando a água duas vezes por dia durante uma semana. Então vai trocando a água para tirar todo o amargo da laranja. Depois eu fiz uma calda, açúcar, água, usei açúcar cristal, água, botei alguns pedacinhos de cravo, ferveu, fiz aquela calda, joguei as laranjas, deixei dar uma fervida, desliguei e deixei. No outro dia liguei de novo e deixei apurar até ficar este docinho lindo e gostoso. Ele é trabalhoso, mas não é difícil, então vale a pena. É um doce bem gostoso, bem com gostinho de casa de vó. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não está inscrito, dá um joinha aí no vídeo e se quiserem compartilhar com alguém, pode compartilhar. Obrigada, um beijo, até o próximo! Um, um beijo, até o próximo! Um, 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 um.